e galera do meu canal Romário Botoli aquele salve aí muito agradecido quem tá se inscrevendo aí deixa o like aí para fortalecer o canal compartilha aí com seus amigos aí hoje eu vou mostrar um lugar mais bonito aí que eu fui trabalhar com a escavadeira e vocês vão vendo no decorrer do vídeo valeu galera aquele abraço de Romário Botoli se inscreve se não é inscrito aí ativa o sininho de notificações para saber quando estão postando vídeos novos aí valeu galera abraços não esquece de deixar o like e compartilha E aí Vamos lá. Descendo os moros aqui na linha Maia. Por cima das montanhas. Vamos lá. 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 Seja campeão, seja vencedor, depende de você, tem atitude de campeão, tem atitude de você.